Queiroz cai na boca do povo, de novo. A capa do jornal Extra, do Rio, hoje, prova que os embarulhos escandalosos e inexplicáveis de Fabrício Queiroz, o sumido, viraram conversa de botequim, o que sempre foi mais corrosivo que só da cáustica para qualquer político. Os R$ 133 mil pagos em espécie ao hospital e aos médicos que o trataram é só um dos episódios mórbidos que irão surgindo, um a um, até que venha a confirmação do que todos já intuem. Ele era o provedor de recursos para o dia-a-dia do clã e seu contato com o mundo obscuro das milícias. Simplesmente não poderia existir, ao longo de tantos anos, um esquema de contratações tão, digamos, familiar sem que os chefes da família, mandato parlamentar e negócio de família, para os Bolsonaro, tivessem interesse direto. O povão já compreendeu isso. Fabrício Queiroz é um câncer que não foi extirpado do organismo do clã e, cada vez mais, não pode ser sem comprometê-lo em partes vitais.